E aí, olha só a situação, pegando a passageira Gansa, meu Deus do céu, passageira Gansa, gente. Ai, ai, para onde eu vou agora? Eu não sei. Oi? A ideia é maluca. Opa, boa tarde, vem. Tô dando ré e a pessoa não sai de trás. Eu vi que é um quilômetro aqui a corrida. É aqui na Vila Kennedy aqui, na primeira entrada aqui. Vila Kennedy? Aham. Mas lá não entra o Uber? Entra sim, pode entrar comigo, você entra, cara. Por que isso, cara? Sério? Sério. Eu também trabalho aqui pertinho. Sério, eu sou super conhecida lá, de boa. Então foi entrar. Geral, a minha amiga, geral me conhece. Cara, então, eu trabalho aqui no 34, entendeu? Aí eu tô fazendo só um extra. Fazendo um extra. Você é a polícia? Não, polícia não. Não, polícia não. Para o carro. Calma aí, para o carro. Não, para o carro. Polícia não. Eu vou matar a gente lá dentro. Não, não, sério. Não, pelo amor de Deus, polícia não. Abre a porta. Calma, calma, fica tranquila, cara. Fica tranquila. Ela falou que era tranquilo para andar lá.